anos aqui de Foz do Iguaçu. A gente está falando de Valmir Braga, o poeta ambulante. Bom dia, Valmir, seja bem-vindo ao programa, é uma honra tê-lo aqui conosco, obrigado por aceitar o convite. Eu te pediria, já te colocando na conversa, por que poeta ambulante? Explica para a gente, por favor. Muito bom dia a todos os ouvintes, e é muito bom estar aqui falando com vocês, que geralmente as pessoas me veem para depois ver o livro e as escritas. Respondendo a sua pergunta, O Poeta Ambulante, esse título é muito eu mesmo, é o Valmir Braga realmente, porque eu me dedico diretamente a levar os livros até os leitores. Primeiro foi El Poeta Ambulante, que eu lancei o livro em espanhol, em 1993, El Poeta Ambulante. E depois esse último livro, O Poeta Ambulante, porque fala exatamente do Valmir mesmo. Não é um personagem, é um ser humano mesmo que produz as suas obras e faz ela chegar até os leitores, indo até eles, né? É um diferencial. Com certeza, indo até eles. E há 33 anos, nessa jornada, como que você começou, deu início a esse percurso? Ah, eu, na verdade, eu já era ambulante. Trabalhava com uma sacola, vendendo produtos na Paraguai, Argentina. E tanto que por isso que saiu o primeiro livro, Ele Poeta Ambulante, porque como eu vendia muito no Paraguai, na Argentina, daí surgiu a ideia de publicar o livro em espanhol e veio esse título, O Poeta Ambulante. Antes dele, lá em 1990, você participou de uma coletânea, Os Escritores do Iguaçu, com dois textos seus. Foi aí que a inauguração do trabalho foi aí? Sim. Na verdade, em 89, foi muito seguido. Em 89, ganhou um concurso de poesias. Em 1990, sabe, essas duas poesias no livro Escritores do Iguaçu. Em 91, o primeiro livro. E depois já com ideias de livro em espanhol. Então, foi tudo assim na sequência. No segundo livro, eu já coloquei cinco poesias em espanhol, no pensamento. Se eu vender esses livros pelas cinco poesias em espanhol, eu lanço o terceiro em espanhol. E sempre foi assim, programado e deu certo. Legal. Essa necessidade de estar onde o povo está, como diria a música conhecida, né? É tão importante para você quanto escrever? Você se vê escrevendo seus livros e deixando ele na prateleira da livraria? Ou você tem essa necessidade, você precisa fazer esse livro chegar de mão em mão, como você faz hoje? As duas coisas aí estão ligadas? No início, eu comecei deixando meu livro nas livrarias e, graças a Deus, em Foz do Iguaçu, a cidade de Foz do Iguaçu, uma cidade que tem me acolhido ainda como criança ou na minha adolescência. Então, foi muito gratificante o que eu fiz. Então, os jornais, os jornais da cidade me abraçaram, a imprensa em si me ajudou muito porque conseguiu levar meu material, o conteúdo das minhas poesias para as pessoas. Então, isso tem sido legal. E meus livros, eu tenho um número bom de livros vendidos e meu livro eu não peço para as pessoas comprarem, porque senão eu compraria e todos iam dizer, já comprei. Então, o meu livro eu peço somente para a pessoa dar oportunidade para mim divulgar e as pessoas, por elas mesmas, elas convidam as pessoas a adquirirem. Então, graças a Deus por isso. Muito bem. E como que é a recepção das pessoas quando você chega com a sua obra, com o seu trabalho? Em lugares, inclusive, a pessoa leva um susto, né? Puxa, a pessoa com o seu livro, a essa hora, nesse lugar, como é que é esse diálogo, esse contato com as pessoas de um modo geral? Muitos, claro, já te conhecem há muito tempo, há muitos anos, né? Mas, principalmente, para aquelas que recebem pela primeira vez o teu trabalho. Olha, a gente tem que ter um cuidado muito grande para falar a respeito disso também, porque muitas pessoas não receberam bem de momento e eu preciso respeitá-los, porque talvez é o momento que a pessoa está vivendo. E eu tenho que me encalar às vezes e isso também surge, nascem poesias também. Todos os momentos da minha vida, ele, para mim, é bom, porque no momento que a pessoa me maltrata ou que não me recebe bem, isso nasce poesia, nasce um relato, nasce alguma coisa que faz parte que um dia essa mesma pessoa vai ler. Já aconteceu muito esses fatos comigo já. A pessoa, ô, rapaz, hoje eu vou comprar teu livro. Tem pessoas que, porque eu fiquei em silêncio um dia e não falei nada, outra vez, ele vê que eu não parei por causa daquilo, talvez por uma decisão dele, talvez por uma situação, um momento. E eu me encalei e isso surgiu também, até amigos, nasceu a amizade com muitas pessoas também. Apesar de que eu vendo meu livro em várias cidades do Paraná, são mais de 200 municípios do Paraná que eu conheço, que eu tenho levado meus livros. São coisas da vida, são coisas do humano. Você teria como apresentar para a gente um dos seus poemas que tratem dessa condição humana? Principalmente agora, a gente está vivendo essa tragédia com o voo que partiu de Cascavel. Isso nos faz, claro, pensar na vida, pensar nas nossas trajetórias individuais e coletivas. Teria como apresentar um poema ao vivo aqui e agora, que fala da condição humana? Sim, a nossa vida, ela é momento, vivemos momentos. E cada momento é diferente do outro. Como eu sou poeta, as pessoas me perguntam, a tua melhor poesia, eu falo, eu não sei qual a minha melhor poesia, porque tem momentos, são diferentes momentos. E talvez no momento mais difícil da vida da gente, que mais nasce a poesia. No momento mais difícil da vida do ser humano, é que tem que nascer a fé para enfrentar a situação e vencer. Então, eu tenho uma poesia que eu gosto muito, que é a poesia Um Novo Dia, que existem dores que somente quem sente que sabe. Para a gente olhar e dizer, poxa, não precisava de tudo isso. Mas a pessoa que está sentindo a dor é que sabe. Então, para curar certas dores ou certas feridas, ela tem que se curar de dentro para fora, essa ferida na alma, essa perca, alguma coisa assim. E é o tempo, mas só o tempo não vai curar. E sim Deus, que vai colocar um alento na alma da pessoa para ser curado. Então, eu tenho a poesia Um Novo Dia, é uma poesia que eu gosto muito. E os leitores, no dia a dia que eu recito essas poesias, as pessoas gostam muito. Dizem assim, Brilha a luz de um novo dia. Nasce um sorriso natural nos lábios de quem sofria. Como o amor é companheiro da esperança, as palavras fez desabrochar a fé. Renova as forças, apaga as tristes de lembrança. O ontem, mesmo que foi bom, já passou. Se teve lutas, também não importa. O que passa é vaidade e acabou. Como o salmista expressou um certo dia, o choro pode durar uma noite, mas pela manhã chega alegria. Muito legal. Boa mensagem necessária para todos os dias, principalmente nesses tempos que a gente vive. Ela está em qual livro? Essa poesia está nesse livreto. Pode mostrar. Está nesse livreto aqui. Esse livreto que contém poesia de 15 títulos diferentes. Poesia de 15 títulos diferentes. Creio que é um dos livretos que eu mais vendo. Mais vendo isso aí. Então, está na página de número 29 desse livreto. Tem esse outro livreto também, que eu estou vendo bastante, que é o último livreto. Só poesias, né? É isso. São poesias do número 13. É do livreto número 13. E esse livro, Poeta Ambulante, ele é o último livro, o último livro, o livro de número 18, que eu tenho publicado. O livro de número 18. São 18 livros e 13 livretos. São dois romances, tem relatos, tem livros publicados, tem romances, tem relatos. Ao todo, 30 obras. São autores, são... É, seria... 31 obras, né? Bem significativo. No geral, quais são os temas que você trata no seu trabalho, Valmir? Hoje, meu trabalho hoje é muito falar sobre fé. Como eu sou cristão, poeta cristão, converti, me converti no ano de 97, e mudou minhas poesias. Quer dizer, aí alguma pessoa vai perguntar, mudou outro lugar de você vender o livro? Não. Meus livros eu vendo para o ser humano, para a pessoa. Cada pessoa tem o direito de escolher o que ele quer ler. Entendeu? Não vai perguntar. Vou comprar um livro porque ele é católico, porque ele é espírita, porque ele é cristão, evangélico. A pessoa tem o direito de escolher. Talvez ele lê um livro sem saber o autor. Depois, na leitura, ele vai identificar se ele vai continuar lendo ou não naquela linha. Então, isso é muito bom você ter essa liberdade de escrever e o leitor ter a liberdade de escolher também. Mas, graças a Deus, meus livros hoje têm alcançado muito mais pessoas hoje. Todos os dias eu vendo meu livro. Se tem um escritor, um poeta que é lido o livro dele, todos os dias são os meus livros. Porque todos os dias eu estou na rua divulgando e vendendo. Sempre no foco da positividade, da fé, da esperança? Isso. Dessa tua trajetória, antes de você, desse momento que você identificou agora, você também coloca nos livros o que tem do Valmir nesses livros publicados até agora? Tem, por exemplo, eu não reeditei meus livros anteriores, os oito livros que eu publiquei antes da minha conversão. teve um romance, mas sete de poesias antes da minha conversão. Escrevi o livro Até Parece Um Sonho, foi um romance que eu lancei em 97. E depois tem um outro romance que eu lancei também em 2010. Em 2010, eu lancei um romance também Alguém Se Interessou Por Mim. Então, quer dizer, é nas entrelinhas, as pessoas vão descobrindo quem é o autor. É isso que é legal. E eu tenho meu testemunho também, tenho um livro e sou cristão, eu não convido as pessoas para ir em tal igreja, eu convido as pessoas para se voltar para Deus, porque Deus é o Criador, aquele que conhece a nossa vida por dentro e por fora, ele conhece o nosso tempo de vida que nós vamos viver e que nós já vivemos. Então, as pessoas precisam de palavras, de fé, de esperança. Palavra de fé, de esperança para ter uma vida nova, uma vida transformada, para ele viver bem. Então, isso aí está em cada pessoa, no querer. Tem pessoas que vivem cada dia mais se afundando. É triste, a gente conhece muito tempo a cidade de Foz do Iguaçu, a gente viu pessoa pobre ser rica hoje, viu pessoa rica ser pobre hoje, não preciso citar o nome de ninguém, muitas pessoas já conhecem. Talvez estou falando isso agora, algumas pessoas estão vendo. E eu não tenho pressa para enriquecer. Eu vou me enriquecendo, eu quero enriquecer as pessoas, na verdade. Eu trabalho para enriquecer as pessoas, principalmente a alma, trazendo fé e esperança para as pessoas através da leitura que eles fazem. Eu preciso passar uma mensagem boa para eles. Eu quero, eu comecei e eu não sei quando eu vou parar. E Deus é quem sabe esse tempo. Então, enquanto eu viver, quero passar uma mensagem boa para a criança que está crescendo. É muito gratificante para mim encontrar hoje professores que foram criança que estudavam e que me conheciam. Encontrar hoje pais que eram crianças, que os pais compram o livro para eles e hoje compram para os filhos. eu estou vivendo uma trajetória muito especial na minha vida nessa cidade de Foz do Iguaçu. Apesar de que eu viajo por todo o Paraná, todos os lugares que eu vou, sou bem recebido, as mensagens são bem recebidas e isso é muito legal. Vomir, você falou daquilo que é a recompensa desse trabalho que você faz, esse trabalho de três décadas. Você tem que ter o trabalho todo independente, produção por conta própria, o custeio por conta própria, a distribuição, ou seja, você mesmo faz chegar as pessoas ao seu próprio trabalho. Quais são as dificuldades dessa jornada? Eu não posso ficar sem livros para vender, porque esse é meu trabalho. Por isso, a minha publicação hoje é de livretos. Livretos, eu tenho mais, eu vendo livretos a 10 reais cada um, ele é mais fácil chegar até as pessoas. Eu tenho ele. Você imagina você publicar um livro e investir de 10 mil reais para a publicação de livros e não vender. Nesse tempo, tem muitas pessoas que surgiram e que desapareceram. Eu não vou falar daqueles, eu tenho que ter cuidado daquilo que a gente fala, mas tem amigos meus que inspirou em mim, mas pensaram, às vezes, não sei se foi querendo me subestimar, eu vou fazer um livro já de tal forma, quantidade de páginas, só que eu encontro em caixa de livro guardado. E se você me pergunta se eu tenho livro, eu encontrei o Alexandre essa semana, eu vendi para ele o meu último livro que eu tinha, o Poeta Ambulante, só tinha um na minha bolsa, só tinha um, eu tenho mais, mas só tinha um na minha bolsa, vendi aquele para ele, mas eu só tenho hoje esses três livros disponíveis, não tenho outros. Porém, enfrento muita dificuldade, mas tem parceiros aqui na cidade de Foz do Açú, tem parceiros aqui, eu não vou citar nome de empresas aqui, mas pelo menos umas 10 empresas aqui que desde 91, desde 91, tenho sido parceiro, tem duas empresas aqui que desde 91 está sempre firme ali. Então, ele sabe, talvez estiver me ouvindo agora, não vou falar aqui, porque não acho legal falar aqui nesse momento, mas você sabe que você está contribuindo, um dia eu vou falar, um dia quando for aberto para me falar o nome da empresa, eu vou falar o nome dessa empresa e vocês vão ver que vale a pena esse investimento. Isso é uma coisa que vai existir para sempre, isso aí. Eu tenho alguns parceiros que ajudam, sim, mas o mais importante para mim é você, leitor, que está me ouvindo, você que compra meu livro, que gosta do meu livro, é você que faz investimento mais direto. E as empresas que são parceiros também estão investindo na cultura, em passar mensagem boa para as pessoas, talvez a tua família mesmo está recebendo uma mensagem boa que você contribuiu para elas chegarem através da minha inspiração, que isso é individual, Deus dá para cada um à medida que ele quer. E eu fui agraciado por Deus com esse dom de poder hoje passar a mensagem de vida, de fé e de esperança para as pessoas. Muito bem, o teu trabalho mais recente, então, como você falou, é o Poeta Ambulante 2, Edificando Ouvidas, no geral do que tratam os poemas dessa edição, Valmir? Todas elas são poemas que trazem edificação, todas trazem edificação, as minhas poesias passam mensagem boa para as pessoas, para as pessoas entenderem. Posso recitar uma poesia desse? Por favor, a gente ia pedir isso na sequência. Eu tenho uma poesia aqui que eu não vou recitar, dessa aqui eu coloquei uma poesia bem antiga porque era muito recitada numa rádio, não vou, na abertura de uma rádio, não vou, de uma programação. Não, pode falar, não tem problema não, Valmir, a gente é parceiro das demais emissoras aí. Então, o Fumaça recitava aquela poesia minha na abertura de uma programação dele, não posso negar um sorriso porque é tudo que posso lhe oferecer. As minhas palavras às vezes não saem porque não posso expressar tudo o que sinto, mas em silêncio poderei dizer que jamais deixarei de ser seu amigo. Aí ele fala, Fumaça! Sim, a rádio cultura hoje, um grande comunicador. Mas na poesia eu quero recitar aqui a poesia, tirei um tempo. Hoje, tirei um tempo do tempo que tenho para fazer algo que há tempo não fazia. Eu não tinha tempo para a minha família porque dedicava meu tempo para outras pessoas. Descobri que o tempo de corrigir meus erros é nesse tempo presente porque não sei quanto tempo me resta. Para reflexão a todas as pessoas, aos pais, aos filhos que estejam sempre juntos, dando atenção aos outros porque a nossa vida é assim. Nós não sabemos o tempo em que nós vamos viver. Aproveitem. Ainda mais nessa véspera Dia dos Pais uma mensagem profunda. Com certeza. Legal. Como te encontra nas redes sociais, Valmir? Você tem, mantém canais, as pessoas podem entrar em contato com você, de repente convidar para eventos culturais, eventos literários que acontecem na cidade, ou mesmo pessoa que talvez tenha tido um contato com você na rua, em um determinado lugar, não pôde adquirir o livro naquele momento, pode pedir para você, de repente pedir um ponto de um local onde você vai estar para adquirir um livro. Enfim, como é que te encontra pelas redes sociais? Pode, é possível pelo meu telefone, pelo WhatsApp, WhatsApp é o 45, 99990927 ou Valmir Braga Oficial pelo meu Instagram. Eu não tinha nada de rede social, agora meu filho falou pai, pai, preciso, preciso, então vamos começar agora também dessa forma, porque sempre só eu levando até as pessoas e as pessoas podem pedir também para mim o trabalho, as pessoas de outros lugares também, um abração para todas as pessoas do Paraná, por onde eu tenho passado e de fora do Paraná, porque como eu vendo em Foz do Iguaçu hoje, vendo para todo o Brasil. Estive em alguns estados vendendo meus livros, em Paraguai, Argentina, três províncias da Argentina, Paraguai, quase todo o território do Paraguai também em livro espanhol, então no Paraná, quase as cidades grandes do Paraná, todas elas já têm vendido meus livros também e inclusive o meu recorde de venda de livros está em Humo Arama, o pessoal de Foz, vamos quebrar esse recorde aí, está em Humo Arama, estava em Assunção, no livro espanhol, ele poeta ambulante, que tinha vendido 50 livros num dia, em Humo Arama eu vendi 60 livros num dia. Num dia? Num dia. Da mesma obra? Da mesma obra. Você falou que quer com o seu trabalho enriquecer as pessoas, e o que esse trabalho está te enriquecendo? Obviamente não materialmente. Você hoje, olhando para trás, nessa trajetória de 33 anos, o que esse trabalho te trouxe do ponto de vista humano, Valmir? eu e minha esposa, eu vivi quase 3 anos, quase 5 anos separado dela, entendeu? E quando eu me converti, reconciliei com ela, e Deus completando a minha história, minha trajetória de vida. Eu tenho uma poesia aqui, posso encerrar com uma poesia? Vamos nessa, por favor. A poesia, pedir socorro a Deus, essa poesia, ela é a chave na minha vida, daquilo que eu estou vivendo hoje, essa alegria, entendeu? De cada dia, me alegrar à noite, ou pela manhã e à noite. No dia a dia, onde eu estou, eu estou feliz. As pessoas falam, por que faz eu ser tão feliz? Eu ando a pé, ando de Uber, e ando de ônibus. E se eu tiver um carro para andar com ele, eu vou esquecer algum lugar, porque eu gosto disso. As pessoas me veem, porque passam por mim. Alguns param. Alguns param. Eu falo, não, deixa eu gosto disso. Eu preciso encontrar mais pessoas andando também para conhecer meu trabalho. Vivi num mundo iludido, desprezado e perdido, sem ter nenhuma razão. O pecado me prendia, as palavras não saíam de dentro do coração. Pedi socorro a Deus, e ele me respondeu, me deu de graça o perdão. Foi assim a minha vida. Encontrei uma saída em Jesus a salvação. Legal. Parabéns pelo trabalho. Obrigado por ter comparecido ao programa, e dividir essa experiência, não só de escritor, mas como ser humano. E tendo novidades, lançamentos, estamos à disposição, Valmir, para divulgar esse trabalho importante, literatura, arte, cultura. É sinônimo de humanidade, são propósitos que a gente leva adiante aqui no programa. Ok. Muito obrigado a vocês, e foi muito bom estar aqui falando com milhares de ouvintes. Legal. É isso, Moacir. Então falamos com Valmir Braga, o poeta ambulante, a três... Marco Zero, onde tudo começa. É isso, Moacir. É isso, Moacir.